Música Meu nome é Rodrigo, trabalho na MD4S, em intercâmbio de Porto Alegre E hoje a gente está aqui para comemorar o São Patrick's Day Que é uma festa muito famosa na Irlanda, é o dia de São Patrício Que é o patrônio da Irlanda Então a gente está aqui em Porto Alegre Também o São Patrick's é bem forte aqui E hoje a gente vai mostrar um pouquinho De como acontece a festa aqui no Brasil A gente está aqui no Mulligan Que é o pão irlandês mais tradicional de Porto Alegre E se quiser dicas aí, fazer intercâmbio na Irlanda É só me chamar, valeu! Música 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 Feliz São Paulo de São Paulo de São Paulo de São Paulo. Feliz São Paulo de São Paulo de São Paulo de São Paulo. Feliz São Paulo de São Paulo. Feliz São Paulo de São Paulo de São Paulo. Feliz São Paulo de São Paulo de São Paulo.